E aí galera, mais um vídeo para o canal e hoje 314 curiosidades sobre a Hinata, então chegue lá e mostre para elas. Hinata Ryuga, após se casar com Naruto, passou a se chamar Hinata Uzumaki. O nome Hinata significa luz ao sol. Ela faz aniversário dia 27 de dezembro. Hinata também é conhecida como Byakugan no Hime, que traduziram como Princesa Byakugan, mas o significado literal é Princesa do Olho Branco. Ela ocupa o sexto lugar nas pesquisas de popularidade dos personagens de Naruto. Na primeira vez que ela encontrou Naruto, ela tinha apenas 1,20m. Já na primeira parte da obra, ela tem 1,47m e pesa 38kg. E na segunda parte, ela tinha 1,60m e pesava 45kg. E atualmente ela tem 1,63m. Ela completou 33 missões oficiais, sendo 10 Rank D, 15 Rank C, 8 Rank B e 1 Rank A. O número do seu registro ninja é 01,26,12. No anime, Hinata detém o título de A Lendária Rainha da Gula, tendo o recorde de ter comido 46 tigelas de Laman em uma única sessão. E eu sou o Luizinho, né? E o vencedor é Hinata! Estava muito gostoso! No quarto databook da obra, o nome Hinata é referido como o Lírio Branco, que foram as mesmas flores colocadas no túmulo de Neji, no capítulo 699. Durante uma entrevista de 2010, Kishimoto afirmou que muitos que trabalhavam com ele, lhe disseram que Hinata era muito mais heroína que a Sakura. E ele também declarou em entrevistas, que ele estava construindo a Hinata, para se tornar parte do elenco principal, desde o início do quarto arco da guerra mundial Shinobi. Em uma série de entrevistas em 2015, Kishimoto também revelou que havia planejado que Hinata e Naruto ficassem juntos desde o meio do mangá. E para fechar com chave de ouro, ele também afirmou que Hinata é sua personagem feminina favorita, durante uma entrevista para o Vis, em outubro de 2015.